Olha, o presidente das centrais sindicais, o sindicalista Antônio Neto, além dessa baboseira de comparar o governo Bolsonaro ao governo Hitler, ou a Hitler, enfim, isso é uma idiotice tamanha, ele falou que agora o entendimento dele é que os sindicatos ou as centrais sindicais elas voltam a ter evidência, enfim, a ter o seu espaço na sociedade por conta da política do governo Lula, que é o oposto, o paradoxo, digamos assim, do ex-governo Bolsonaro. Vamos lá, roda aí, por favor. Olha, esse governo último foi que nem Hitler. Quem quiser vai ler Mike Kempis, que lá ele diz que quando começa o nazismo, o primeiro a ser atacado foram os sindicatos, para acabar com o sindicato. Bolsonaro não queria flexibilizar legislação nenhuma, ele queria acabar com os sindicatos. Presidente, nós temos, neste momento, que se eles vieram com esta volúpia contra nós, agora nós temos que dar a resposta. E a resposta começa para acabar com essa história de trabalhador negociar direto com o patrão. Temos que revogar isso imediatamente. Muito bem, está aí. Arnaldo, sua vez. Rapaz, eu tenho uma consideração a respeito disso. Eu acho o sindicato uma coisa importantíssima para todos os trabalhadores, para todas as categorias, independente se ela é industrial, se ela é funcionário público, se ela é destivador e tudo mais. Eu só tenho uma ressalva para fazer nisso, porque esses sindicatos, ao longo do tempo, alguns deles viram uma máfia tão grande, tão grande, que a pessoa está na frente do sindicato há 20, 30 anos. Enriqueceu, formou filho, fez isso, aquilo outro e continua lá. Então, eu acho que as regras sindicais deveriam serem mudadas. Dois mandatos, igual nos Estados Unidos, e nunca mais você pode concorrer. Eu acho que isso seria o lógico, que era para oportunizar novas cabeças, novos segmentos e outras diretrizes. Então, eu acho que a nocividade que tem dentro do sindicato é que eles criam, e o Moisés sabe disso, o Moisés, não sei se é sindicalizado, Moisés? Sou. Mas o sindicato de vocês é o sindicato dos fiscais, né? Dos fiscais. É diferente de outros. Mas nós sabemos que tem sindicato aqui em Porto Velho que vai fazer 30 anos no mesmo comando. E cria-se uma máfia lá dentro, onde o irmão toma conta do negócio tal, o outro toma conta tal, o outro vai convém, e a pessoa enriquecendo sem contar. Não estou falando que é o caso daqui. O Rashid das questões advocatícias, onde o advogado que trabalha para o sindicato, ele está ali e muitas das vezes não é por lá, mas é porque ele racha os honorários com o presidente do sindicato. Não existe presidente do sindicato pobre. E em São Paulo, o sindicato dos motoristas de ônibus, lá o nego anda fazendo segurança para o outro com o metralhador, e de vez em quando tem morte. O cara se ousa, partir para fazer, morre. Então, quer dizer, o problema é o seguinte, o sindicato é muito importante, sim. Mas tem que ter regras com essa questão de presidência, tem que ter regras com essa questão de diretoria. Quem fez parte por dois anos de uma diretoria sindical, em todo sentido, inclusive no conselho, nunca mais poderia participar de eleições de sindicato, que é para oportunizar demais pessoas a trazer novas ideias, novos embates, e dotar a questão de uma estrutura mais equânime, oportunizando a todos os servidores no dia, não através de forma de rodízio, um dia ser um presidente sindical, um líder sindical. Eu vou fazer um adendo à sua fala, dizendo que Rondônia não é protagonista nisso. Não, claro que não. Porque presidente de sindicato, presidente de confederação, normalmente eles são vitalícios. Eles entram e... Não, não é só isso. A própria confederação brasileira, a CBF, o cara entra lá, só sai através de escândalo ou alguma coisa. É terrível isso no Brasil. Eles tomam conta e aí a coisa funciona. É uma máfia, é máfia mesmo. Aliás, se formam até oligarquias nesses comandos. Zezinho, você que está afiado aí para falar sobre isso, vai. É, até que algumas falas do Buiu hoje, no contador de caos, de história, ele falou uma coisa. Isso é uma das maiores máfias que existe. Graça ao retrocesso e o desastre do governo Dilma, muitos deles se enfraqueceram. Faltou dinheiro, porque o poder de mobilização deles era na força do dinheiro. Aí eles alimentavam, botavam, dava dinheiro, irrigavam o povo, para o povo ir para a rua. Isso! Zezinho, não tem só sindicato de esquerda, tem sindicato patronal aí. Não, mas o Buiu, a gente tem o seguinte, essa coisa já está tendo um burburinho de voltar, entendeu? A irrigar. Não, se acontecer isso, está errado. É uma das coisas que eu vou bater contra. Não, não, não. É parecido, não é igual, é parecido. Isso aí jogava a plateia, discurso vazio. Esse sindicalista, meu irmão, eles têm que... Eles são vitalícios, entendeu? Esses sindicatos aí, é a maior fortuna de dinheiro, irrigado. Dinheiro que, na verdade, as prestações... Muitas... Você falou a verdade, meu irmão. Muitas mortes existem. Quantas mortes tiveram em São Paulo por conta dessa máfia? Então, querer vir agora. E outra coisa, daqui a mais uns dias, 100 dias, o Cujui está falando. Não, começou agora, 16 dias. Não, Cujui. Eu vou pegar aqui, vou fazer contagem regressiva. Vocês não têm a força do sindicato, não. Por isso que vocês querem voltar com essa força, para vocês terem o poder de mobilização. Que vocês perderam. Ganharam a eleição por conta de não querer as pessoas. Eu não quero mais Bolsonaro. Não é eleitor da esquerda. Tem gente que não é nem de esquerda, mas votou porque não votaria no Bolsonaro. Eu, por exemplo. Então, não, você não. Você muda. Eu não o quê? Você muda. Todo dia você muda. Mas aí, está vendo? Essa aqui é a beleza da coisa. Eu vou analisando, eu vou analisando. Vai, tem que mudar. Você acha que eu soube? Você vai ficar... Não, mas você já falou. Por favor. Se deixar boiú aqui, Cícero, e você ficar aí... Cadê a vinheta do programa? Essa vinheta... Vai estrear quando o programa? Não é nada. Eu não sou prego fincado em Itaúba, não, rapaz. Mas eu vou finalizar. Tem esses sindicatos. Daqui uns dias, eles vão querer gritar pelos sindicatos para ir para as ruas. que vão precisar e não vão ter. Muito bem. Ramon, e aí? A Dilma, conforme o ilustre Zezinho, a Dilma acabou aí com os sindicatos. Foi um desastre. Aliás, a Dilma é um objeto de fantasia do nosso ilustre Zezinho. Vai lá, o seu comentário. Não, espere que o empresário goste de sindicato. Por eles, a gente estava ainda na escravidão. Essa que é a verdade. Por dia, décimo terceiro, tudo isso foi conseguido através da luta sindical. E os empresários não gostam disso. Essa que é a grande verdade. Quando eles alteraram 101 dispositivos da CLT, foi justamente para impedir que o trabalhador buscasse a justiça do trabalho. Porque se obstou aí para ele uma série de situações. O trabalhador hoje, pela reforma trabalhista que o Temer colocou, que é uma reforma escravagista. O trabalhador, se perder a ação, ele tem que pagar a sucumbência. Isso reduziu enormemente o acesso dos trabalhadores à justiça do trabalho. Essa história do negociado, onde o trabalhador vai negociar direto com o patrão. Vocês já viram essa? É a negociação do lombo com o chicote. Foi isso que foi estabelecido. Então, não espere de empresário nenhum que ele vai defender sindicato. Eles defendem os sindicatos patronais. Eles falaram agora, não, porque os sindicatos, não sei o quê, dos motoristas, tem golpe, tem morte. Pois ontem, o sindicato patronal da Fiesp fez uma deposição de Josué Gomes. É, minha gente. O sindicato da Fiesp depois, o seu presidente ontem. Entendeu? Então, quando eles falam aqui de sindicato e trabalhadores, eles pegam casos pontuais. Porque a luta sindical é uma luta de trabalhadores e trabalhadoras por melhorias de condição de vida. É só você pegar na história. Não haveria avanço na lei trabalhista. Nós estaríamos trabalhando hoje 16 horas por dia, estaríamos sem salário garantido se não fosse a luta dos sindicatos. No Brasil, infelizmente, a maior taxa de sindicalização que nós chegamos foi a 18%. Nós nunca chegamos à metade. 18% e isso caiu nos últimos anos em função da destruição das leis trabalhistas. Mas, segundo o Ministério do Trabalho, nós temos mais de 16 mil sindicatos. Tem muitos sindicatos aí que é sindicato fanta. Isso fora as confederações. Vamos colocar aqui. Colocaram aí que as confederações... Pois, na CUT se troca de presidente o tempo todo. Os mandatos da CUT Central Única dos Trabalhadores. Se o seu sindicato não está bom, procura um sindicato cutista. Procura a CUT. Porque a gente tem lá uma política de valorização e de organização dos trabalhadores e trabalhadoras. E, como eu disse, no começo dos anos 80, lá quando criaram o Imposto Sindical, eles criaram o Imposto Sindical, os patrões, para financiar a Central Pelega para combater a CUT. Porque se não tivesse Imposto Sindical lá no começo, você não teria uma série de entidades que foram criadas dentro dos trabalhadores para fazer politicagem, o chamado sindicalismo de resultados. Vocês lembram, Antônio Rogério Magri foi ministro do Collor, Medeiros e assim por diante. Então, a luta sindical é uma luta digna dos trabalhadores e o Papa Francisco disse... Paulinho agora... O Papa Francisco disse aí, se eu pegar na internet, ele diz que não existe sociedade justa sem a presença dos sindicatos. E um detalhe curioso, que falando de Hitler e de coisa, o maior sindicato do mundo está na Alemanha. Está na Alemanha, com mais de 2 milhões de associados, que é o IG Metam. Mas lá tem consciência. Hã? Lá o pessoal é consciente, tem educação. Mas é isso, seu comentário, por favor. Vamos lá. Eu aqui ratifico tudo o que o Zezinho falou, né? Essa questão de sindicatos, com raras exceções, pessoal. A gente não quer aqui fazer acusações. Tem sindicatos que realmente lutam pela categoria, trabalham pelos seus sindicalizados. Mas essa farra de bilhões, Zezinho, esse tal de imposto compulsório... Para você que está em casa, eu vou traduzir aqui, imposto compulsório, era arrancado do seu bolso, você autorizando, não autorizando, querendo ou não querendo. Era arrancado do seu bolso um dia de trabalho. E esse dinheiro ia para as centrais sindicais e ia para os sindicatos. Bilhões, bilhões. Aí, esses sindicatos organizavam manifestações, davam bortadela com pão para fazer baderna, quebradeira, tinha força. Eles tinham poderes, mas esse poder arrancando o dinheiro do contribuinte, que às vezes nem era sindicalizado, nem participava de nada. Michel Temer, graças a isso, Michel Temer veio lá e mudou essa bagunça. Se o cara quiser, de livre e espontânea vontade, o desejo dele de contribuir com o sindicato, porque ele acredita que o sindicato dele trabalha por ele, que o sindicato dele defende ele, vocês ouviram agora aqui dos nossos amigos, que as pessoas chegam no poder e não saem mais. O presidente do sindicato de São Paulo dos taxistas, 35 anos, e todo tempo brigando e fraudando as eleições e rolando uma luta danada para disputar. Só para você ter ideia, coloque seu nome para concorrer para um sindicato. É maior luta, o estatuto não permite, você não tem condições, eles têm estrutura, você não tem. É quase igual uma campanha de vereador. É muito difícil. Aí o camarada ganha, dizendo que vai lutar por você, lá no sindicato, às vezes tem uma idade de 2, 3, até 4 anos. Não luta por você, faz conchado com o patronato. E aí você não é representado e eles ganhando dinheiro, ganhando dinheiro, e aí começam a se matar para se manter em cargos. Claro que nós estamos dizendo aqui, já deixamos claro que não são todos os sindicatos. Tem sindicato que realmente luta. Aí vem o presidente do sindicato, eles não param, o pessoal não troca o disco, é nazista, é fascista, ele não troca mais o disco. É só isso, a campanha já acabou. Todas as reuniões do presidente Lula, é só com esse mesmo discurso, está na hora de mudar o disco e tratar as coisas como elas devem serem tratadas. Obrigado. Obrigado. Obrigado.